Bom, com relação a hoje é o dia dos professores, eu não poderia no início da abertura do evento fazer uma menção de honrosa, de reconhecimento ao papel do professor nas nossas vidas. A nossa formação profissional, a nossa formação ética começou numa sala de aula e a nossa primeira professora, com certeza, a gente lembra dela até hoje. É uma categoria que tem um imenso valor na formação intelectual e ética de todo cidadão, especialmente no nosso país, onde a gente começa a se interagir, que é fora de casa, é na sala de aula, no grupo escolar, o antigo carteira escolar. O evento de ética, que a gente repete pela quarta vez, é um evento que se volta internamente para demonstrar para todos os agentes do sistema que existe sim uma preocupação ética no sistema, com a prática ética, no sentido de bem servir, de entregar o produto final, que é cuidar do recurso de terceiros para que no futuro as pessoas, o beneficiário principal, que é o participante, possa ter uma vida tranquila e uma qualidade de vida. E mostrar também externamente que a preocupação com a ética vem agregar qualidade, vem agregar transparência e vem agregar confiança no sistema de previdência complementar. Este é o papel mais importante de um evento dessa natureza. Com relação à ética pessoal, está muito ligado à formação moral de cada cidadão, de cada pessoa, mesmo que trabalhe em uma organização. Agora, a ética empresarial, organizacional, é formada pelo conjunto de comportamentos éticos dos seus atores, que vai desde o presidente até o cargo mais operacional da empresa. E, neste sentido, é importante que este operacional esteja aqui também. Daí a razão de termos trazido este evento para Brasília e o próximo, do ano que vem, a gente pretende levar para outra região do país, para propiciar a esses atores que representam os interesses maiores dos participantes, possam estar engajados nesse processo de conscientização e formação ética empresarial.